Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. A terceira sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Saúdo a todos os integrantes do colegiado, todos os que nos assistem, os membros do Ministério Público. Temos apenas um item na pauta e faço, neste momento, o pregão deste processo. Item 1, processo para relatar. Processo, item 1.1, processo C, número 20220010046236202140, anteprojeto de lei alterando a lei nº 5891, de 14 de janeiro de 2011. Relator, procurador de justiça, Marfan Martins Vieira. Com a palavra, o relator doutor Marfan. Por não, por não, doutor Leone. Presidente. Por não, por não. Doutor Dourado, por favor. Doutor Leone pediu a palavra antes. É a mesma situação, doutor Leone. Sim, então, doutor Leone, por favor. O áudio está fechado. Eu venho a arguir a minha suspensão, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Leone. Eu também, excelência. Ok, doutor Dourado, por favor, registrar a sugestão do doutor Leone. Doutor Dourado, não havendo outra manifestação de ordem, encaminha, então, o processo, a manifestação do relator para relatório, doutor Marfan Martins Vieira, com a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o nosso ilustre procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos. Doutor Márcio Nobre, que também se encontra no recinto. Cumprimento os demais pares deste colegiado. Também o doutor Flávio Suete, presidente da Associação dos Servidores, que se encontra presente em matéria de total interesse da Semperge. Queria, apenas, antes de começar a leitura do relatório e do voto, prestar um esclarecimento. Houve uma modificação que foi feita agora. Quem recebeu o material novo pode ver que a assinatura eletrônica está às 13h11. Nós tivemos que fazer uma adaptação no voto e no substitutivo, porque identificamos dois equívocos no projeto e no voto, que vinha sendo feito com base num primeiro esboço que aqui se fez pela Diretoria de Recursos Humanos. O que gerou, inclusive, a abertura do processo. É que a primeira questão está relacionada ao artigo 36. Na primeira versão do voto, nós estamos alterando o artigo 36, quando, na verdade, deveríamos alterar o artigo 35. Identificado isso antes da sessão, já no apagado das luzes, nós fizemos a alteração do relatório e voto para fazer essa correção. Então, o artigo 35 está modificado, o artigo 36 está excluído e inserido o artigo 35 no lugar do 36, com a proposta de nova redação, que é a mesma. Então, nós apenas estávamos revogando o artigo errado. A outra modificação vai ser encontrada só no substitutivo. É o parágrafo primeiro do artigo 26, que trata do adicional de qualificação. Houve uma alteração no parágrafo para torná-lo mais claro e também restringir a abrangência das parcelas que são incorporadas à remuneração do servidor. Isso, então, foi modificado. Quero apenas chamar a atenção para isso, porque como está voto novo, relatório novo, substitutivo novo, ninguém sabe exatamente onde aconteceram as mudanças, elas se restringiram a esses dois pontos, repetindo. Artigo 35 em vez de 36, mas a proposta é a mesma, apenas ela revoga outro artigo que não, aquele inicialmente indicado. E uma modificação no parágrafo primeiro do artigo 26, que é a redação nova, agora refeita, reescrita e mais restritiva com relação às parcelas que efetivamente se incorporam à remuneração do servidor. Eu vou fazer a leitura do relatório, porque, segundo me foi informado, o presidente da Assemperge pretende fazer uso da palavra. Então, eu lerei o relatório, que é minúsculo, eu sei que todos receberam, mas eu vou fazer a leitura, porque isso aqui leva alguns segundos. E, em seguida, terá a oportunidade de se manifestar o presidente da Assemperge. O relatório é o seguinte, o presente procedimento administrativo versa sobre anteprojeto de lei, que tem por finalidade promover alterações na Lei Estadual nº 5.891, de 2011, visando ao aperfeiçoamento da disciplina normativa atinente ao quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Inaugurado pela Diretoria de Recursos Humanos, o procedimento foi instruído com a correspondente proposição legislativa, que sintetiza as demandas canalizadas pela Associação dos Servidores à chefia institucional. Por despacho lançado nos autos, o Procurador-Geral de Justiça apresentou substitutivo ao anteprojeto, bem como determinou a juntada de estudo de impacto orçamentário elaborado pela Secretaria de Planejamento e Finanças da instituição. Tratando-se, pois, de projeto de lei de iniciativa do parquê, incide o disposto no artigo 11, inciso 5, da Lei Complementar nº 106, de 2003, que, sem distinção, impõe a sua submissão ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o que resultou na distribuição dos autos a esta relatoria. É o relatório. Muito obrigado, doutor Marfan. Faço, então, a palavra ao doutor Flávio Suete Nunes, presidente da Associação de Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Sinterre. Olá, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Matos, Excelentíssimos senhores procuradores e procuradoras, membros desse órgão especial, cumprimentos na pessoa do doutor Marfan Martins, que é o relator desse anteprojeto de alteração da Lei nº 5891, de 2011, que é a lei que regula o quadro auxiliar dos servidores do Ministério Público. Tenho o orgulho de dirigir-me a vossas excelências, em nome dos servidores do Ministério Público, da qualidade de representante da Associação Asemperde e do Sindicato Sindicemp, bem como o vice-presidente da ANSEMP, que é a nossa Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público. Nossas entidades de classe... Perdeu a conexão. Perdeu a conexão. Perdeu sim a conexão. Está voltando. Flávio, caiu a conexão. A conexão deu uma variada. Então, como eu vinha dizendo, as nossas entidades de classe, diante da nossa conjuntura extremamente complicada, vêm aqui manifestar a esse egrégio-conselho, o órgão, o apoio à proposta apresentada pela administração e pedindo apoio ao voto do nosso relator para que nós possamos encaminhar esse anteprojeto alerje e aí, assim, adequar, realizar essas importantes modificações em nossa lei. Tais alterações, elas encontram amparo na necessidade de consolidar em lei direitos que já são oferidos pelos servidores, tais como os auxílios fundamentais na manutenção da nossa dignidade de vida dos trabalhadores da casa. Além disso, essa alteração pretende corrigir problemas dispostos na nossa lei, principalmente no que tange o adicional de qualificação, para que, a partir de agora, a gente possa avançar na tão necessária capacitação dos servidores do quadro permanente e do quadro auxiliar. O projeto também prevê outros pontos que já são previstos nas nossas legislações e, principalmente, equiparar as legislações que regulam os servidores do tribunal e da defensoria, fundamentalmente garantindo, assim, a autonomia constitucional do Ministério Público para dispor das regras do seu quadro próprio. E aí, assim, aperfeiçoar, atualizar o nosso regime de trabalho aos novos paradigmas sociais e tecnológicos, com a possibilidade, inclusive, de ampliarmos o teletrabalho, dando mais eficiência e economicidade à instituição. Então, queria somente dizer que o momento é complexo, é complexo a lógica de retirada de direitos, que minimamente garantem o bom funcionamento dos serviços públicos, avança em nível nacional, em nível local. Por isso, apesar de considerarmos ser necessário avançar ainda em muitas questões dos servidores e atentarmos às regulamentações necessárias para que essa lei tenha a sua efetividade, gostaríamos de registrar aqui, em nome da nossa associação, o agradecimento, a sensibilidade do nosso procurador-geral, o doutor Luciano, com os pleitos dos atuais, os nossos pleitos atuais e os que estão em negociação com a categoria dos servidores, tanto do quadro quanto dos servidores extra-quadros. Registro também aqui o agradecimento nosso ao relator do anteprojeto pela manutenção do diálogo constante com a Semperge e com a nossa Associação Nacional de Servidores. Mais importante do que nós concordarmos em todos os pleitos, é importante a gente sempre ter um diálogo aberto com a categoria. Então, senhores, por isso, em razão de tudo que a gente expôs, a Semperge, o Sindicamp e a ANSEMP vêm pedir aos senhores a aprovação e encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa. E agradeço a oportunidade de estar presente e fazer essa fala importante. Muito obrigado, Flávio. Passo, então, a palavra ao relator doutor Marfan para proferir o seu voto. Alô? Alô? Está saindo agora? Muito bem. Eu quero, com a devida vênia do colegiado, solicitar que, ao invés de fazer a leitura do voto, que tem quadro comparativo e que já está um tanto superado em função do substitutivo apresentado, fazer apenas aqui uma explicação do projeto e concluir no sentido da aprovação do substitutivo que foi apresentado e que já também encaminhado na sua última versão, na data de hoje, aos integrantes do colegiado. O projeto tem cinco artigos, sendo que o último deles é a cláusula de vigência e revogação de duas normas da lei modificada. Portanto, são quatro apenas os artigos que efetivamente trazem modificações à Lei nº 5.891, de 14 de janeiro de 2011, que é a lei que trata dos serviços auxiliares do Ministério Público. Portanto, diz respeito aos servidores do quadro permanente do Ministério Público. A primeira modificação diz respeito ao adicional de qualificação. Está aí no artigo 1º da lei, que modifica o artigo 26 da legislação específica. Esse adicional, na cabeça do artigo, no caput do artigo, ele é limitado ao valor correspondente a 15% do vencimento do servidor, norma que não existia, então se faz aqui, se estabelece aqui um teto, isso de comum acordo com a entidade de classe. O parágrafo 1º diz quais são aquelas situações em que o adicional de qualificação passa a integrar a remuneração do servidor e também a correspondente base de cálculo para o recolhimento de contribuição previdenciária. E o parágrafo 2º estabelece, modificando uma regra mal escrita da lei, estabelece que o adicional de qualificação somente será considerado no cálculo dos proventos se o título, diploma ou certificado oficial for anterior à data da passagem para a inatividade. A redação revogada permitiu uma interpretação extensiva dessa norma e, na verdade, o que se quis aqui foi restringir e deixar claro o âmbito, o alcance da incidência desse adicional. O artigo 2º modifica o artigo 33, não a cabeça do artigo que é mantida, mas ele inclui dois outros artigos com a mesma numeração, 33A e 33B, modificando, trazendo para o ordenamento interno do Ministério Público, para a lei específica dos servidores, algumas conquistas que já existiam em decorrência da aplicação da lei geral atinente aos servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro. Há muitos dispositivos, nós temos um dispositivo na nossa lei, assim como na dos servidores, determinando que se aplicarão a esses destinatários, membros e servidores, aquelas disposições encontradas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. E alguns benefícios estão só lá nessa lei, na lei que é de iniciativa do Poder Executivo, que pode ser a qualquer momento modificada, aliás, eu devo registrar aqui que há uma forte pressão dos organismos responsáveis pelo regime de recuperação fiscal, no sentido de que esses benefícios sejam revogados na legislação geral, na lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, dentro da nossa autonomia financeira, orçamentária, legislativa, com iniciativa de projeto de lei, estamos trazendo para dentro da lei dos servidores regras que já se aplicam por força da legislação geral e que passam a ser agora específicas do Ministério Público e, portanto, intangíveis do ponto de vista da revogação, porque só poderão ser revogadas por lei de iniciativa também do Ministério Público, mais especificamente do Procurador-Geral. Então, o 33A prevê expressamente a licença especial, também chamada de licença-prêmio, para os servidores, nos mesmos patamares que é assegurada aos membros, 90 dias por cada quinquênio, e pra gozo em períodos não inferiores a 30 dias, exatamente como acontece com os membros da instituição. Há uma regra seguinte, que é um parágrafo único, determinando a interrupção desse prazo de contagem do quinquênio quando acontece em determinadas situações, como, por exemplo, a aplicação de penalidade de suspensão, cômputo de falta não abonada, licenças, etc., está aí relacionado nos quatro incisos. O 33B também traz uma novidade que já é praticada, mas também praticada em legislação estranha ao Ministério Público, que é a possibilidade das férias anuais remuneradas e a licença de que trata o artigo 33-A, ao qual eu acabei de me referir, poderem ser fluídas a qualquer tempo, observados os critérios estabelecidos. Tem algum áudio aberto, por favor? Está forte. Eu acho que é do Dr. José Antônio, por favor. Obrigado. Muito bem. O parágrafo segundo, o parágrafo primeiro, diz que as férias e a licença de que trata o artigo 33 poderão ser convertidas em pecúnia indenizatória a requerimento do servidor, se não puderem ser concedidas por necessidade de serviço. É exatamente a mesma regra que se aplica aos membros da instituição. E o parágrafo segundo, diz que as férias e licenças não gozadas até a data da exoneração, aposentadoria ou falecimento do servidor serão indenizadas, por óbvio que de outra forma haveria enriquecimento ilícito do Estado. O artigo terceiro, então, já caminhando para o final, modifica o artigo 35 e não o 36 da versão original que circulou por aí, fixando a jornada de trabalho dos servidores em 40 horas semanais e introduzindo uma novidade que não existia ainda no plano legislativo, que é a possibilidade, no parágrafo único, a possibilidade de essa jornada poder ser cumprida de forma presencial ou remota, conforme disciplina a ser fixada em regulamentação específica. Por fim, o parágrafo quarto, também usando a mesma sistemática, ele reconhece que alguns auxílios já são efetivamente pagos aos servidores por força de legislação estranha ao Ministério Público, que se aplica por extensão, e está trazendo esses benefícios que já são pagos, já são reconhecidos para dentro da lei e ainda permitindo que outras parcelas possam ser instituídas em benefício dos servidores, mediante norma específica. As parcelas que estão aqui incluídas são o auxílio de educação, auxílio de saúde, auxílio de locomoção e benefício de alimentação, deixando claro que são parcelas que já são percebidas de há muito pelos servidores, portanto, essa relação que aqui se faz não tem nenhum impacto financeiro, apenas se transporta da legislação geral para a legislação específica do Ministério Público, abrindo-se a possibilidade, obviamente, de novas parcelas serem instituídas mediante norma específica. E há um parágrafo único, esse talvez de implementação impossível nesse momento, mas que fica aqui como norma para ser cumprida quando nós ultrapassarmos esse momento de recuperação fiscal, que prevê que o servidor em atividade remota poderá receber uma ajuda de custo, conforme disciplina a ser estabelecida em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Então, a lei tem exatamente dividido em quatro partes, em quatro artigos, tratando dessas situações. São situações absolutamente justas. Foi o que se pôde acolher nesse primeiro momento em relação aos pleitos da CMP. Acho que são muitos. O presidente está aí, ele é um presidente muito presente, muito pidão, e às vezes a gente não consegue atender. Mas acho que nesse momento foi possível, um acordo com o qual eles concordaram. Enfim, esse texto foi passado inicialmente a eles. Eles participaram diretamente conosco da elaboração, de forma que é um trabalho que se faz com a parceria da entidade de classe representativa dos servidores. Um ganho justo, merecido, para os nossos valorosos servidores. E eu fiz para concluir, porque vieram duas versões. A primeira versão, que saiu do RH, produto das negociações diretas entre a SEMPERS e a administração, através do nosso diretor, Mauro Tomás. E, em seguida, o Procurador-Geral de Justiça ofereceu um substitutivo, a versão que já estava protocolizada nos autos. E, por fim, eu decidi fazer uma sistematização, modificando algumas coisas. Havia dispositivos repetidos, enfim. Quem tiver o trabalho de cotejar vai ver que esse texto final, que não alterou a substância da proposição encaminhada desde o início, porque ela vem apenas passando por aprimoramentos, mas não sofreu nenhuma modificação ou mutilação com relação ao que foi proposto inicialmente. Mas eu decidi apresentar um substitutivo para atender, basicamente, a questão da técnica legislativa, da redação, do aperfeiçoamento da redação, para a maior clareza do texto. E acredito que, se todos tiveram a oportunidade de cotejar o que foi encaminhado inicialmente e o que está saindo agora ao final, está sendo ofertado ao final, vão identificar que realmente o texto melhorou. Então, eu voto nesse sentido, no sentido da aprovação da proposição encaminhada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, nos termos do voto e do substitutivo apresentado pelo relator. Muito obrigado, doutor Marfan. Parabéns pelo voto, pelo cuidado com que tratou a matéria. Eu indago em votação, indago aos demais integrantes do colegiado, se estão todos de acordo com a proposição, nos termos do voto do relator. Eu queria fazer uma pergunta, não sei como funciona, que eu estou com uma dúvida. Se eu posso... Eu tenho que esperar o momento de votar. Posso falar? Estamos em debate, por favor. Então, o auxílio para o trabalho remoto, a ajuda de custo para o trabalho remoto, ela seria incompatível com o auxílio locomoção? Sim. Alô? Oi. Você quer responder? Pode responder. Pode responder. Em princípio, sim. É por isso que a regulamentação seria extremamente necessária para a sua aplicação. Quer cumprimentar, doutor? Não, é isso mesmo. O auxílio locomoção, ele se destina especificamente a despesas com a locomoção, com o ir e vir ao trabalho. A partir do momento em que o trabalho é feito remotamente, há que se suspender imediatamente o pagamento do auxílio transporte. Como, aliás, tem sido feito no Ministério Público. Estamos fazendo isso, inclusive nem restabelecemos ainda, porque não houve ainda um restabelecimento integral da atividade presencial. Mas como isso veio para ficar, como o trabalho remoto, aliás, já existia na nossa coordenação infralegal aqui, atos regulamentares do Procurador-Geral, e depois da pandemia, obviamente que isso veio para ficar, até porque trouxe uma sequência que já era esperada, como um aumento da política. Trabalho feito sem necessidade de deslocamento, o servidor ou o membro ganham tempo na sua atividade, trabalham em situação de maior conforto, não há dispersão do ambiente de trabalho, isso tudo trouxe um ganho de qualidade e de volume de trabalho. Agora, é incompatível, né? Ontologicamente, com o pagamento do auxílio transporte. Não tem alguma forma de mitigar essa perda, nesse sentido. E, por outro lado, o trabalho remoto demanda outras estruturas... Acho que tem um... Tem um microfone aberto. Doutor José Antônio, acho que é isso. Fechou. Fechou, fechou. Como eu dizia, o trabalho remoto impõe um novo cenário, também com equipamentos, internet, outras coisas... Exatamente. ...que são utilizadas, e por isso fizemos questão de trazer também essa disciplina, que será, evidentemente, como o próprio texto diz, objeto de uma regulamentação mais detalhada futuramente. Tudo bem, doutora Carra? Algum outro questionamento? Estão todos de acordo? Todos de acordo? O decaro... Presidente... O meu voto é... É, pela aprovação do substitutivo. É, exatamente. É, o substitutivo... Na verdade, o substitutivo foi apresentado a partir de um texto que complementa o voto inicial. Que já tinha sido apresentado. Que já tinha sido apresentado. Nós só fizemos as correções, mas o texto que está sendo posto em votação, pelo menos é um encaminhamento que eu fiz, é o substitutivo apresentado pela relatoria. Portanto, proclamo o resultado, alcançado por unanimidade, foi aprovado o anteprojeto de lei que altera a lei número 5.891 de 2011, nos termos do substitutivo apresentado pelo iminente relator nesta sessão. Por fim, antes de abrir assuntos gerais, eu queria fazer alguns registros neste momento. Primeiro, parabenizar mais uma vez o trabalho sempre de excelência do Dr. Marfan Martins Vieira, que sempre, que desde que recebeu a proposição, se dedicou sobremaneira nesse tema, preocupado com as questões jurídicas, com as questões de estilos, inclusive com a técnica legislativa, como ele disse, com a viabilidade política do projeto. Então, parabéns, Dr. Marfan, por todo o seu empenho. Tenho certeza que todos os servidores e todos os membros certamente reconhecerão esse trabalho que foi desenvolvido por V. Exª, que alcançou um resultado, eu diria, de excelência também. Muito obrigado, Dr. Marfan, pelo seu empenho e a competência na relatoria deste caso. Queria parabenizar também o diretor do Recursos Humanos, o Mauro Tomás, que também se dedicou bastante para que encontrássemos soluções dentro dessas dificuldades do cenário de recuperação fiscal. Parabenizar também e de público o empenho do presidente da associação, Dr. Flávio Suete, que é presidente da Semperde e que luta bastante. Como o Dr. Marfan disse, ele está sempre ali. Eu, que também fui presidente da associação, Dr. Marfan, sabemos da importância do papel das associações e a sua liderança, seu empenho, junto à chefia, com muito diálogo, um diálogo profícuo, sempre muito respeitoso. e isso certamente proporcionará excelentes resultados ao Ministério Público como um todo e aos servidores que são, e aqui de público também agradeço a todos os servidores do Ministério Público que se empenham diuturnamente no trabalho, no apoio aos trabalhos da instituição, fazendo com que a instituição possa entregar à população fluminense todo o que ela espera. Sabemos das dificuldades, muitas vezes não temos estruturas, servidores sobrecarregados. Aqui mesmo, na nossa sala de sessão, temos vários servidores que estão assim empenhados, trabalhando muito para que tudo aconteça, o resultado seja o resultado desejado e que qualifique a nossa instituição perante a sociedade. Então, eu queria parabenizar, queria dizer que esse projeto é um projeto que está consolidando esses direitos, a maior parte deles em relação aos nossos servidores efetivos, que a gente chama da casa, que estão conosco também há muito tempo, mas a administração está pensando, está estudando o que pode fazer também para melhorar os nossos servidores do Estaquadro, que estão, a maior parte, assessores, que estão conosco na ponta, trabalhando, se dedicando igualmente, que merecem também a nossa atenção. Então, não é um cenário de esquecimento, pelo contrário, nós estamos sim dentro das possibilidades, o cenário realmente impõe muitos limites, então esse é o possível dentro da sistemática atual do regime jurídico de recuperação fiscal, que todos sabem nos limitam bastante. E, para concluir, dizer também a minha alegria de estar participando dessa sessão, não sei se todos sabem, mas eu também fui servidor da casa, fui agente de procuradoria, e fui associado da Assemperj, enquanto estive aqui como servidor da casa, então, é um momento também que me traz excelentes, excelentes memórias, boas lembranças, do tempo em que estive também como servidor no quadro de apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, mais um motivo, inclusive, de muita alegria para mim, poder estar hoje como procurador-geral de justiça, aprovando com os senhores esse projeto de lei que venha a beneficiar e proporcionar melhores condições materiais aos nossos valorosos, usando a expressão que já foi usada pelo Minnet Relator, dos nossos servidores. Então, parabéns a todos que participaram e todos que serão beneficiados. passam o item 2 da pauta. Pode não? Pode não, Flávio, quer falar? Não, somente para poder agradecer ao senhor a consideração e as palavras. A associação agradece. Ah, que isso. Obrigado. Bom, encerrado o julgamento do item 1, passo aos assuntos gerais e o item 2 da pauta. Algum assunto geral a tratar? Indagos, os hominentes, parabenizando aos novos colegas que, aos novos integrantes que estão aí na primeira sessão conosco. Doutor Lugger, que quer fazer uso da palavra? Pois não, muito obrigado, agradeço. É, justamente para isso, primeiramente, né, parabenizar aos nossos colegas que hoje estão participando da primeira sessão como integrante do Ocupencial, alguns já retornando e outros pela primeira vez. Infelizmente, eu não pude estar na sessão solene de posse, mas quero aqui deixar o meu abraço fraterno para todos os novos integrantes deste colegiado. Segundo lugar, é apenas para parabenizar aqui presente a doutora Luísa Marcos, porque nós no domingo, dia 26, completamos 47 anos de Ministério Público. Então, é uma vida dedicada à instituição. E no nosso concurso, vieram o doutor Carlos Antônio da Senhora Navega e doutor também Dércio Luiz Gomes, que foi o primeiro procurador-geral e o segundo corredor. Então, foi um concurso que frutificou, trazendo ao Ministério Público, grande contribuição e grande dedicação. Então, quero aqui parabenizar a doutora Luísa presente e aos nossos colegas que já se aposentaram, alguns também já nos deixaram fisicamente, mas completamos finalmente 47 anos de dedicação à esta instituição. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu agradeço em nome de todos os colegas, aqueles aposentados, até mesmo em nome daqueles tão queridos que se foram como o Navega, que foi nosso decano por tanto tempo e deixo também o meu abraço ao doutor Hugo Gerck por essa lembrança tão maravilhosa dos nossos 46 anos. São de vida, não são de MP, não, tá? É isso. Eu vou aproveitar o desejo para parabenizá-los pela comemoração dos 46 anos do Ministério Público, realmente uma data emblemática e fazer aqui, aproveitando também o desejo, fazer uma saudação especial ao meu concurso, o 18º concurso, que no dia 22 de setembro completou 26, a diferença é 26? 20 anos. É. É 20 anos. Na verdade, na verdade, eu estou até fazendo confusão, acho que é 25, 25 anos de Ministério Público, foi 95, não é isso? 26. Já até me perdi, hein? 26. 26. Esse ano, normalmente, a gente faz uma comemoração intensa, mas nos dois últimos anos, infelizmente, não pudemos fazer em razão da pandemia. Então, eu queria deixar um abraço aos meus queridos colegas de concurso também, pela passagem do aniversário de ingresso na instituição. Indago aos demais integrantes que têm algum assunto geral a tratar. Bom, não havendo nenhum outro assunto geral a tratar, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa tarde, a todos os presentes e a todos que nos assistem também. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.